Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí Olha o cheiro de necrose O cheiro de podre Muito sentindo Esse cheiro aberto e você sente cheiro de podre E esse esbranquiçado aqui também É já um cheiro de necrose Mas ele vai ser sal, né? Vocês acham que essa situação tem solução? Não, 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 não tem solução, isso daí tem solução. Doutora, como é que vocês tomaram conhecimento desse caso? Foi através de denúncia, duas pessoas que vieram à delegacia e registraram um boletim de ocorrência. É um caso realmente grave, porque é uma pessoa muito simples, ela tem de 14 a 15 cães, no local também nós localizamos papagaio, animais silvestres, pássaros exóticos, e a maioria todos em situação de maus tratos. Os animais eram os piores realmente, os cães, digo, por conta do fato do acorrentamento. No local tinham quatro cães acorrentados, mas um deles, que é esse que você nos ajudou, que nós resgatamos e que você está cuidando dele, ele realmente estava assim, com a corrente quase entrando no pescoço, quase degolando o cachorro. Há quanto tempo que esse animal se encontrava nesse estado? Segundo a dona do animal, que ela foi trazida para a delegacia, ela nos disse que há quatro anos ele encontra-se acorrentado. Segundo as testemunhas, que foram os denunciantes, eles dizem que os animais não são praticamente alimentados. Quem alimenta os animais são os vizinhos que jogam a comida, porque como tem quatro acorrentados, então ele tem muitos que eles não alcançam, então eles têm que arremessar a comida para eles poderem comer alguma coisa. E nesse caso, quais são as instruções ou o que vai acontecer com os proprietários desses animais? Com relação a ela, por ter também animal silvestre no local, ela vai responder pelo artigo 29 e o artigo 32, que é maus-tratos da lei 9.605 de 98. Pode pegar uma pena de três meses a um ano de detenção, multa. E se quiser, é só levantar um pouco o abdômen dele, só por aqui por baixo, ó, só botar a mão. Olha aí, hein, Jarence. Eu tô segurando, vai. Vai logo. Tá muito bravo. Vai, vai que eu tô segurando. Fora. É, o cachorro que não é acostumado ao manuseio. É selvagem, né? É, o cachorro que não tem carinho, não é acostumado ao manuseio. Não, né? Você tá pegando ainda na parte de trás. Ah, não é cadeado. Exatamente. E outra, é o animal. Se ele é dominante ali, ninguém chega perto dele, você vai falar ainda na parte de trás. Isso vai querer pegar. É, o cachorro que não tem carinho. É, o cachorro que não tem carinho. A gente pode ver que tá, o tecido aqui tá todo, todo, todo necrosado. Todo necrosado. Tá muito feio. E o que que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente vai limpar. Eu vou estar utilizando choro. Eu vou limpar bem tudo que tem aqui. Eu vou tirar o tecido morto. Aí eu falo, ah, meu torno, mas não precisa esterilizar o lugar, não. Porque o tecido tá podre, tá necrosado. Necrosado. Então, quando tá necrosado, a gente não precisa ter sepsia. Porque já tá muito feio a situação aqui. Eu tô tirando todo o tecido podre. O objetivo desse tecido podre, da gente retirar esse tecido, é isso aqui, ó. Dá uma olhada. É sangrar. Ele vai sangrar. E eu tô criando um tecido novo de cicatrização. Certo? Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Aqui tá sangrando, eu já tirei todo o tecido podre. Dá uma olhada nessa parte amarela que tá na minha pinça. Tá pegando? Ó. Tem que tirar isso daqui, ó. É tudo tecido podre. Vai falar, ah, então agora vai dar ponto nessa coisa toda aí. Não, não. Não vou? Por quê? Porque tudo que é tecido podre, se eu for fechar onde tinha tecido podre, corre o risco desses pontos abrirem e infeccionarem tudo de novo. Nossa, então o que que acontece? O que que acontece é que a gente chama isso de cicatrização por segunda intenção. Ele vai fechar sozinho. Mas enfim, no mercado a gente tá cheio desses sprayzinhos aqui. Não utilize um azulzinho, um roxinho não, que é só pra matar a larva e bicheira. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Exatamente esse. Não ter uma infecção causada por micro-organismos, por bactéria. Evitar mosca pra pousar. Tem que ser um spray que seja bactericida, quer dizer que mate as bactérias. Que seja antisséptico. É galerinha, aqui no centro do Planet Verte, a gente fica livre de pulga e carrapato. Porque como a gente mostrou, ele tá com uma infestaçãozinha legal de carrapato. A gente tá arrumando aqui, vocês podem ver que a gente colocou um colchonete. O negócio aqui não é fraco não. Colocamos um colchonete e eu tô colocando jornal. Por quê? Porque ele já está voltando da anestesia. É um animal forte, tá tudo bem. Só que o jornal ele é isolante térmico, né? Então vai ajudar dentro dessa casinha a manter ele bem aquecidinho. Doutora, quem quiser saber um pouquinho mais pra adotar esses animais que estão nessa residência, o que eles têm que fazer? Eles podem entrar em contato conosco aqui no setor de proteção aos animais e meio ambiente de Campinas. Ou você vai lá no Planet Verte, contato arroba planetvet.com.br Pergunta que a gente responde. Tchau. 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 Tchau.